Eu não aguento mais, falei, cansei E eu, depois eu fiz até terapia Pra falar sobre isso, porque eu sou muito isso, né Eu sou muito assim Eu sou aquela pessoa que eu vou segurando Vou segurando, vou segurando E vou levando E aí quando chega um momento que eu falo, não dá mais E aí eu fui aprendendo com os meus relacionamentos Não só de trabalho, mas de vida pessoal Namoros, que eu namorei pouco, né 25 namorados É, que a gente tem que ir colocando pra fora Na hora, no dia Pra não acontecer isso mais na minha vida Porque chegou num momento que eu falei assim Cheguei a falar pra Karina, não dá mais Eu falei, eu não quero mais Eu falei, tudo que eu amei sempre Eu falei, não tá me fazendo bem E aí a Karina falou assim pra mim A partir da semana eu posso ouvir as propostas? Eu nunca tinha ouvido As emissoras me ligavam E eu falava assim Não, eu preciso ouvir Caraca Eu achava que eu tinha Eu era muito, muito, muito fiel Eu falei assim A partir da semana você pode ouvir Em menos de um mês eu já tava saindo Em menos de um mês eu já tinha Já tava indo pra Record Já acendei com a Record Teve alguma coisa assim que falou Que foi o estupim? Sei lá, que você falou Não, agora eu não quero mais Ou foi o excesso? Não, tinham coisas assim Era convivência Era tipo Eu pensei muito em mim Eu falei assim Eu preciso Vai passar Eu tô com 30 Eu tava com 33, 35 Eu tô com 40 Faz 8 anos 33, 32, 33 Eu falei Eu quero Eu quero Eu quero Casar Eu quero namorar Eu quero viver Eu quero viajar Eu sou assim Eu sou muito responsável Apesar de ter essa coisa Que eu tava brincando de faltar Eu sempre fui muito responsável Com o meu trabalho Tipo assim Com as marcas Que eu represento Com todas as pessoas Que eu tô junto Eu sou muito responsável Assim emocionalmente Também com as pessoas Sabe E por isso Que eu nunca nem ouvi Outras propostas Mas nessa vez Eu O que eu tava falando Que eu esqueci? Se teve alguma coisa Tipo Você falou Que foi o que você Que você foi acumulando Mas é que eu acho Que também A gente já tava evoluindo E querendo ou não O programa ficou um pouco Não Não foi não Eu saí bem antes Disso tudo Faz 8 anos que eu saí Eu sei Mas a gente Ah é verdade Quando eu saí É Quando eu saí Eu tava super no auge Assim E eu E quando eu saí Eu peguei e falei assim Eu vou Eu vou Eu quero fazer Ah lembrei Você tava perguntando O que eu queria fazer Eu peguei e falei assim Eu quero viajar Eu quero fazer Tudo que eu tenho vontade de fazer Porque até quando eu tava Dentro de um voo Por exemplo A gente tava indo Nós três Amigas Indo pra Noronha Se me ligassem E falassem assim Sabrina Apareceu Uma entrevista pra você fazer Tem que fazer Eu descia na hora do avião E ia pra entrevista Então eu sempre fiz isso Com a minha vida Eu sempre colocava o trabalho Em primeiro lugar E aí eu falei assim Eu preciso Ter uma vida Eu preciso fazer minhas coisas Eu preciso Ter o meu programa Sabe Ser dona da minha vida Ter o meu programa Foi aí que eu assinei Com a Record Pra ter o programa da Sabrina E foi pra mim assim Eu fui muito bem recebida Eu fui muito bem abraçada Eu fui muito bem Eu me senti muito amada Tanto na minha saída Quanto na minha chegada Lá na Record E pelo público também Pelas pessoas Assim sabe Todo mundo me dando força Todo mundo Mas assim Eu sempre tive isso De ter relacionamentos longos Também Sim Né Por exemplo Até pra com a Brahma Com a Brahma eu tô Gente É uma vida Entendeu Desde que eu fiz 18 anos Me deu a primeira copa de cerveja Eu tô com a Brahma Entendeu Sim Não Não é verdade Não é sério Eu comecei com a Brahma Em 2013 Caramba Gente É eu tenho tipo assim Eu sou muito De De Ser muito Fidelizar mesmo Sabe De consolidar É Mas sabe que Quando você resolveu sair do programa Você teve que falar com alguém É tipo Era com a Emília em específico Ou você só não foi mais Não Vocês sabem Foi assim Eu estava conversando Eu estava conversando Com Eu estava conversando A gente tá contando muita coisa Que eu nunca tinha contado Gente Ai meu Deus Ai muitas revelações Gente Revelações Lascada Ai meu Deus Aí que eu fiz Eu peguei Eu Eu tinha que Eu tinha que conversar Mas Eu tava conversando Com a Record Não tinha assinado ainda Assinado Assim Mas tava Contato vem Contato vai Também A irmã tá conversando Não sei o que Não sei o que Não sei o que O programa da Sabrina Tal Não sei o que Já tinha conversado Com as outras emissoras Também A gente tinha conversado Tudo certo com a Record Tudo certo com tudo O que acontece Vaza Na Veja Saiu Que eu já tinha assinado Com a Record Antes eu falar Antes eu falar com Manilha Antes eu falar com todo mundo Nossa E aí eu acordei Todo mundo na minha porta Na minha casa Já né Assim Meu pai celeste Cobrando Que que é isso É Ai fica mais difícil De resolver É mas a gente conversou A gente conversou Durante um dia inteiro Muito tempo E tem muito ainda Pra conversar Sabe Sim Eu acho que a gente Vai conversar Sobre isso Assim Mas eu tenho um carinho Muito grande Sou eternamente grata A eles Assim Tipo Tudo que eu aprendi Com todos os meus amigos Lá dentro Assim Com todo mundo Assim Com essa família Foi muito importante Pro meu crescimento Assim Foi uma escola Foi uma escola Faculdade Pós-graduação Terapia Que eu já vou fazer Depois também Obrigada Até hoje Não gente Mas eu tô imaginando Ela indo pra rádio Tipo Imagina o povo lá Comentando Imagina os comentários Longe dela Tipo Ela veio mesmo E ela vai sair daqui Colocou o microfone E tudo Maravilhoso Nossa Eu tinha convidado bonito Então eu amava ir pra rádio Nossa Porque na época Gente Rádio por exemplo Um dia eu era Super fã do Saltomelo De repente o Saltomelo Tava sentado do meu lado A gente entrevistando o Saltomelo Então isso é bom É tipo um podcast É tipo um podcast Só que agora vocês são casadas Vocês não teriam começado Quando eram solteiras É verdade Erramos Era massa Vocês vão convidar a pessoa Já pega a pessoa Depois do programa Eu fazia